Quero saber como tá o seu momento, coração de Caroline. Carol Conká, está apaixonada? Está leve, solta, livre? Como é que a Carol está? Tô apaixonada por mim, pela solitude. É muito importante a gente falar sobre a solitude. Você sabe a diferença de solidão pra solitude? Porque a solidão dói, a solitude ela preenche. Eu amo ser solteira, mas eu tô enroladinha aí. É mesmo? É, com todo mundo. É, com todo mundo, né? Chegou aqui, eu gostei, tá cheiroso, ó. Tá passando rodo, então? Eu tô. Pode jogar água aqui. Foi por causa da sua música, eu já... Pode jogar água aqui, eu tô passando rodo. Mas eu não me sinto apaixonada. Não, mas por você. Só por mim. Mas quando a gente tá gostando da gente, é tão bom. Parece que as pessoas, tipo assim, gostam mais da gente. Não é verdade? É verdade. As pessoas gostam mais da gente. Eu me acho mais bonita hoje do que antes, sabe? Amor, por... Por favor. Por favor, né? Porque gata... Esses dias me mandaram uma foto da Carol no restaurante, mandaram assim, olha quem tá aqui, gata. Sério? Deixa eu mostrar. Gente, parem! É isso, é importante estar bem, né? Agora, Carol, sozinha ou acompanhada, tem uma coisa que você faz como ninguém. O quê? A Carol é a rainha dos memes, né, gente? Assim, na época do BBB, a gata... Até hoje, as pessoas utilizam dos seus memes, entendeu? Os conscientes, importantes, né? Pra quem não tá acompanhando, ela continua criadora absoluta dos memes, né? Então, um dos que eu mais gosto pós-BBB é esse daqui, ó. Amigo, meu bem, meu bem, dois anos, para, vai viver, limpa! Limpa, limpa, limpa tudo. Gente, que besteira, né? Meu bem, dois anos, vai viver. Até hoje eu lanço dessa, amiga. Não, mas não é. A pessoa vem com um assunto ali, meio nada a ver, você fala, meu bem. Pois. E o meu bem é pra substituir a fala da antiga Carol, porque a nova mulher fala, meu bem. A antiga falava, é o quê? O que que é? E você matou mesmo essa Carol? Ela, a Jaque, né? Porque é a Jaque que é pra tombar que causou com a minha vida. Ela tá num retiro até hoje. Tá, né? Deixou ela lá. Inclusive, já que você estiver assistindo, um beijo. Um beijo, querida. Meu bem, um beijo, meu bem. Meu bem, fique aí, né, em Valdir? Ai. Meu bem. Ai, olha. Amiga, eu amo que você é muito rápida, assim. A pessoa fala uma coisa, você já... Já rebate na hora. E assim, sempre foi assim ou... Tipo assim, sei lá, no Big Brother, aflorou mais isso? Não, eu sempre fui assim. Sempre foi assim, né? Sempre fui língua solta. Sempre... E não, uma coisa que eu lembro que a gente lá na casa, você fazia assim... Gente, não sei se passou aqui fora pra vocês, mas a Pocah fazia bem assim, chorando pra mim. Amiga, para. Cara, por que você é assim? Ai, eu viro e falo... Porque eu me aligo igual o chicote. E ai, todas as outras que eu virei mesmo, é com você que eu tô conversando a parte do deboche. Desculpe por ser debochada. Que ai você fala comigo, amiga, gostando de você, por que você tá assim? Eu tava, sabe... Quando bate uma irritabilidade... Hoje a minha irritabilidade, minha animosidade tá em equilíbrio. Olha, muito bem. É, então nós vamos aproveitar e vamos relembrar os que já viraram até lenda. Só vai comer quando eu sair da mesa, ponto. Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho a minha vida, a minha carreira bem bonita lá fora. Ah, desculpa. Desculpa se eu não se debochar. Eu sou cretina, mas esse cretino é com carna. E a língua é igual no chicote, já. Faz a dor, então. Eu não sou de novela. Ai, que fico feio. É o poder. Aceita porque dói menos. Olha que deboche. Que trovão. Gente, hoje eu consigo rir. Descansei em paz, Jaque. A Jaque quase acabou com a minha vida. Hoje eu consigo rir, tá, gente? Mas é porque eu fiz muita terapia. Tive também, tive que ter uma humildade pra reconhecer que eu tava bem feinha no rolê, sabe? Mas eu tenho que admitir que eu gosto de alguns deles. E principalmente o... Esse fique que é. Esse... Sabe quando a pessoa fala muito assim? Eu amo esse momento. Olha, Carolina. Vamos embora fazer uma brincadeirinha com isso. A gente vai rodar no telão um trecho de um vídeo que virou meme no mundo da música. E você vai fazer o meme do meme, entendeu? É sério? O meme do meme. Vocês querem acabar comigo? O meme do meme. Assim, solta aquela frase bombástica, assim, de um improviso. Ou faz um carão, uma dancinha, sabe? Tá. Ou um carão, você... É um react. É um react, um do meme do meme. O meme do meme. Deu pra entender? Deu. Deu, né? Então tá, vamos pro primeiro. Sabe de quem? Nossa parceira, o cara, que vai me apresentar, a Rihanna. Sim! Olha... Inclusive, ele escreve pra ela também, né? Ah, não podia falar essa parte também. Ele escreve. Ele escreve. Os maiores hits, ele que escreveu pra ela. Então assim, um na áudio, gente, ele... Sempre ele. Ele tem que ter. Vambora. Vamos ver, papai. Gente! Eu amo! Eu quero um áudio. Por favor, por favor. Gente, vamos dançar, vai. Vamos nessa. Eu amo. Eu danço junto também. É. Beija seu pescoço pra te arrepiar. Fala besteira no ouvido até você. Vamos ver, tocar. Sabe que eu te desejo, você não sai da minha cabeça. Gente, Naldo, um beijo. Socorro, gente. Naldo, tá tirando onda.